Eu me chamo Donizete, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma linda ninhada de coelho gigante dentro dessa toca. No último vídeo nós vimos que um coelhinho, um filhote, saiu fora da toca, mas nós abrimos essa toca, colocamos de volta esse filhote lá dentro. E será que sobreviveu? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, ajude a gente a fortalecer ainda mais o nosso canal, vou deixar aqui embaixo o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva e venha aprender tudo sobre a cunicultura. A partir de agora nós vamos abrir essa toca e após a abertura dela a gente vai poder filmar dentro dessa toca. Vamos lá? Vamos abrir? Eu vou estar tirando aqui a terra de que a nossa coelha é parda, ela tampou, né? E é uma coelha muito brava, quem assertiu a última vez que a gente teve filhote nessa toca? Ela estava bem bravinha e ela já apareceu, ó. E ela apareceu aqui, mas a gente vai limpar aqui para a gente filmar lá dentro. Né, coelhinha? Ela é mocinha, gente. Ela já me mordeu no outro vídeo porque eu estava mexendo com os filhotes dela. E a gente vai filmar dentro dessa toca e nós vamos ver como que estão esses lindos filhotes, maravilhosos. Acompanhe comigo, vamos filmar lá dentro. E vai nós fazer a filmagem dentro da toca da coelha gigante. E nós vamos ver, nós vamos ver como que está aí dentro. E já começamos a enxergar um pouquinho lá dentro. E nós estamos conseguindo já enxergar. A nossa coelha está aqui de butuca aqui fora. Mas vamos lá. Espero que ela não me morda. Olha só, gente. Que maravilha de ninhada dentro da toca. Vamos apreciar essa ninhada. Que maravilha. E já estão com oito dias. E nós percebemos também que já está com pelos. Já está nascendo pelos. Em breve nós vamos poder apreciar esses filhotes saindo para fora da toca para mamar na sua mãe. E agora com o jeito nós vamos tirar aqui. E olha só quem está aqui vigiando a toca querendo me pegar o lado de fora. Muito bem, nós pudemos apreciar hoje mais uma filmagem dentro da toca. E olha só como estão lindos os filhotes da última ninhada que tivemos. Dentro dessa toca são sete filhotões dessa primeira parte. Nós estamos com cinco. Eu acabei vendendo um deles para poder comprar ração para os nossos coelhos. Muito bem, pessoal. Então essa foi a filmagem da toca dos coelhos gigantes. Atualizando para vocês como que eles estão. Como vimos na filmagem, os filhotes estão lindos. Estão saudáveis. Eu ainda não sei quantos são. Mas nós vamos ver em breve. E já se inscreva no canal. E já segue essa série Criando Coelhos Solto. Se você ainda não viu os últimos vídeos, que em cima tem um card. Só você clicar nele e você vai acompanhar todo o procedimento. Toda essa série Criando Coelhos Soltos no Quintal. E eu queria dizer para você que nas últimas semanas nós vamos estar acompanhando o desenvolvimento desses filhotes. E também eu vou poder filmar para vocês quando esses filhotes começarem a sair. E a momentar que fora da toca. Combinado? Já se inscreve. Deixe seu like. E eu queria dizer também para você que está querendo começar uma criação de coelho. Quer comprar coelho e não sabe onde encontrar. Aqui embaixo na descrição nós temos uma lista de criadores de coelhos de todo o Brasil. Também os nossos patrocinadores. Ou talvez você quer iniciar uma criação de coelhos sem muita dor de cabeça. Já pensou iniciar com um curso de criação de coelhos? Sim, eu preparei para você um curso de criação de coelhos e está na promoção nesse mês de setembro. Aqui embaixo no primeiro comentário você vai encontrar o link que você vai levar ao curso de criação de coelhos. Por último, queria agradecer a cada um de vocês que segue o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.